Primeiro eu vou falar com vocês, né, o tema da minha aula, transtorno afetivo bipolar em criança e adolescente, né? E eu trouxe aqui três objetivos pra gente conversar hoje, né? Primeiro vamos falar um pouco de aspectos clínicos e depois nós vamos falar atualização sobre diagnóstico precoce, porque se não tem diagnóstico, não tem como você tratar, tá? E depois vamos dar uma visão geral também no tratamento, tá? Então vamos começar com a parte clínica. Bom, é o seguinte, este é um estudo do século passado, né, etc. E aí o que se achou na época é que quase 60% dos adultos lembram que a sua doença começou na infância ou na adolescência antes dos 20 anos. E mais especificamente, tá, já no século 21, teve-se estudo de crianças e adolescentes com transtorno bipolar e viu-se quase 30% teve primeiro sintoma antes dos 6 anos, tá? E o restante também tem um início precoce, tá? Quase 50% entre 6 a 12 anos na fase escolar e depois adolescência, tá? E mais especificamente, esse é um dos raros estudos específicos de criança com transtorno afetivo bipolar. Deixa eu ver se tem um pontador. Transtorno afetivo bipolar que mostra que a maioria dos comportamentos é que chama a atenção dos pais para que levam ao local de tratamento. Então, são crianças de 3 a 7 anos, tem uma predominância, vocês viram, de transtornos, de sintomas, né, disruptivos, a não ser pelo aumento de energia, tal, humor exaltado, há uma mudança clara, tá? E, claro, sintomas mais introspectivos, mais emocionais, como depressão e grandiosidade, inclusive precisa ser referida, falada, isso acontece mais raramente, tá? E aí vamos dar uma pincelada na epidemiologia da prevalência, tá? Então, prevalência na população geral, segundo diversas fontes de referência, em criança é de 0 a 0,5%, tá? Criança se refere geralmente nesses estudos até 12 anos. Adolescente de 1,7 a 2,5. E dentro dos transtornos bipolares, tá? O tipo 1 tem uma predominância, tá? Uma meta-análise realizada em 2011, tá? Porque não tem muitos estudos nesse sentido, tá? Ao redor do mundo, né, na população geral, temos 1% a 2%. Na amostra clínica psiquiátrica, temos 0,6 a 15%. Mas por que essa variação toda? A variação é devida ao critério aplicado em cada estudo, tá? Agora, amostra somente de adolescente na população geral é 1%. Já se aproxima de adulto, né? É 1%, a maioria é transtorno bipolar tipo 2. A amostra clínica subclínica, ou seja, que não preenche os critérios, é 5,6. Quase 6%. E, obviamente, não teve estudo suficiente para meta-análise de crianças pré-escolares. Então, não temos como saber, tá? Aqui, eu trouxe aqui um slide antigo, mas para mostrar que, por exemplo, nesses quatro grandes centros de pesquisa dos Estados Unidos, que tiveram muitas publicações no início do século XXI, né, 2000, tá? Nós temos, vemos claramente aqui a variação de considerações, de critérios, tal, etc. Então, o humor exaltado não foi, por exemplo, importante para um dos centros, tá? E grandiosidade também não é, e que foi predominante para os outros. É aqui, eu só queria trazer que é o humor exaltado, irritabilidade, aumento de energia, que são coisas que foram se especificando para criança e adolescente com transtorno bipolar, tá? E, passado todos esses anos, tá? Então, nós temos vários estudos, sendo esse último, né, publicado pela presidenta atual da Academia Americana de Psiquiatria Infantil, junto com a DAF, de Canadá, tem essas controvérsias, né, que foi levantado pelo professor Boris Bima, Red Peaceburg, em 2013, logo após o início do uso de DSM-5, quando entrou o transtorno disruptivo de segulação de humor, tá? Não vou poder falar muito sobre isso, né, pelo tempo. Então, o que que persistiu, né? Persistiu, na verdade, a discussão sobre quais os indícios de que uma criança pode vir a ser portador, tá? E como saber se uma criança realmente tem transtorno bipolar, tá? E aí, vamos dar uma olhada no que que em Pittsburgh achou, tá? Na sua amostra de criança e adolescente com transtorno bipolar. A gente vê uma predominância, obviamente, do transtorno bipolar tipo 1, é assim, mais típico, mais fácil de diagnosticar e solta mais olhos, né? Não que o pessoal não fosse capaz, mas é que é mais evidente, tá? Mas olha só também a quantidade de criança com transtorno bipolar sem outras especificações, né? E como são os casos de transtorno bipolar sem outras especificações? Ou não tem hipomania sem euforia, sintomas insuficientes e principalmente duração insuficiente, tá? Por quê? Porque muitos não chegam a durar uma semana pra hipomania ou três, quatro dias pra mania, tá? Dura menos, tá bom? Então, o que que aconteceu com as crianças que receberam diagnóstico de transtorno afetivo bipolar sem outras especificações? Bom, essa é uma sequência, né, de citações que eu trouxe aqui, né? Do estudo da população de Pittsburgh, o que eles começaram a estudar, tá? Quando eles começaram a ver que quando menos específico o quadro clínico, maior tempo até remissão, tá? Então, assim, o tipo sem outras especificações realmente é o que fica mais difícil de tratar devido a você não saber nem por onde começar, mais ou menos assim, tá? E quando menor a idade de início do transtorno bipolar, maior tempo até remissão também, tá? E em quatro anos, tá? Viram que 40%, quase 40% evoluíram pra tipo 1 ou tipo 2, ou seja, foram ficando com quadro clínicos mais típicos, tá? E 25% de transtorno bipolar tipo 2 evoluíram pra transtorno bipolar tipo 1, tá? E após cinco anos, 45%, quase metade, né, do tipo sem outras especificações, evoluíram pra tipo 1 ou tipo 2, mas claramente definida, tá? Bom, aí, veja bem, o Pittsburgh começou a publicar artigos de referência em 2006, tá? E aqui temos uma meta-análise já realizada em 2016, 10 anos depois, para verificar se mudou algo, tá? Em questões de fenomenologia clínica, etc. Então, o que podemos ver aqui, tá? Nós temos claramente alguns sintomas que hoje em dia são considerados muito importantes, inclusive, né, e tem uma única inversão aí, tá? De mais relevante, que quando está no quadro de espectro bipolar, seria o tipo sem outras especificações, que é aumento de produtividade, tá? Vamos dar uma olhada aqui. O resumão é isso, tá? Ficou muito claramente constatado que nós aprendemos que, nesses 10 anos, né, entre diferença da primeira citação e essa que eu estou falando agora, que 80% a gente percebe aumento de energia, aumento de irritação, labiridade, distração, atividade dirigida, tá? 60% a 70% você consegue perceber claramente euforia, a fala acelerada, hiperatividade do pensamento e juízo e crítica. Diminuição de juízo e crítica. E depois vai se diminuindo, né, a clareza de você conseguir perceber grandiosidade, tá? Que muitas vezes aparece apenas como arrogância, nem sempre o adolescente ou a criança vai chegar e dizer que acha que é o melhor e tal, mas ele pode ser arrogante, achando que você tem que respeitar ele, certo? E risadas inadequadas, né, quando eu ouço paciente falando pra mim, ai, doutora, eu continuo contando piada e falando coisas sem graças no cursinho. Ok, né, diminuição de necessidade de sono e aí claramente fuga de ideia, tá? Um pouco menos, né, produtividade excessiva aumenta, o pessoal só percebe que ele está lendo muito, está fazendo muito, tudo que ele faz é muito exageradamente, tá? E também tem pessoas que conseguem ser criativo mesmo, apesar de todo esse prejuízo, tá? Só que claramente com menos juízo e crítica, tá? E menos evidente fica a hipersexualidade e os sintomas produtivos psicóticos, né, alucinações e delírios, tá? É raro, é mais raro, tá? Não é que é raro. É menos evidente, mas sim, sintomas psicóticos podem existir, sim, tá? Bom, e aqui somente pra gente trazer rapidamente sobre diagnóstico diferencial, então nós temos aqui depressão, TDA e o transtorno oposicional desafiante e ansiedade, tá? Que fazem muita confusão, muitas vezes, devido à sobreposição de sintomas dentro do... São sintomas transcategoriais, né? Mas nós temos, por exemplo, destacando euforia e grandiosidade só tem na mania, tá? E aqui também rapidamente, pra dar uma pincelada, só pra vocês visualizarem, né, aqui. Por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, aqui desenhado pelo DASO. DASO tem momentos super amorosos, brincalhão, mas tem momentos terríveis e tem momentos que ele vira um furagão, tá? E pra fazer uma distinção, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a importância de diagnóstico precoce para você poder atualizar como você vai tratar, tá? Então, esses estudos, junto com esses, vocês estão vendo que foi a leitura de praticamente duas décadas, né? Para a gente estar montando isso, tá? Então, sabe-se hoje que sintomas mais precocemente detectáveis em crianças de alto risco, que são filhos de pais bipolares, que são oscilações de humor, presente em tipo, como frequentemente momento de hipetimia, disfunções psicossociais, devido à inadequação de humor, oscilação, tá? A irritabilidade ou alegria exagerada, que os amigos não aguentam. E sintoma-chave para diagnóstico de sono bipolar em criança seria humor eufórico, frutuação rápido de humor, grandiosidade, autoestima inflada, pressão na fala ou pensamento acelerado, diminuição de necessidade de sono, que, por favor, vamos distinguir bem da insônia, e hipersexualidade, com certeza temos que investigar primeiro se houve assédio, alguma coisa mais destacada, descartada isso, nós temos que considerar a possibilidade de transtorno bipolar, tá? E aqui são as manifestações já identificadas como de risco precursor, ou podemos chamar de pródromo, tá? Isso ainda não está decidida, vocês vão ver, tá? Aquela habilidade espondena de humor, episódio de depressão maior recorrente, anterior a... como é que fala? Anterior a evolução para um quadro de mania, sintomas subclínicas, subsindrômicas, né? Sintoma de hipomania com ou sem pressão na fala, sem depressão maior, etc. E depressão maior com sintomas psicóticos ou outros transtornos, que seriam depressões muito graves por causa do sintoma psicótico. E depressão de início na infância, principalmente, precocíssima na fase escolar, pré-escolar e escolar, tá? E sintomas persistentes de depressão, sempre sobra alguma coisa residual, né? Ou hipomania ou co-ocorrência de ambos, tá? Seria, tipo, na verdade, estado misto, né? Os resultados de estudos prospectivos foram consistentes, constatando risco familiar, tá? Então, assim, familiares, principalmente filhos de pais bipolares, apresentam alta taxa de humor e de outros transtornos psiquiátricos, comparando com filhos de pais com outro tipo de transtorno psiquiátrico. Mas, graças a Deus, não é 100%, tá? E, ainda discutindo sobre isso, tá? Nós podemos ver que aqui são alguns casos que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, assim, tem-se muita dificuldade de conceituar, ainda, o que é prodrômico em crianças que vai desenvolver transtorno bipolar, tá? Então, por quê? Porque os sintomas podem ser um outro diagnóstico, tá? Que preenche critério, por exemplo, para o TDA, mas não preenche ainda para transtorno bipolar, tá? Agora, evidências para a presença de um sinal prodrômico, essas crianças merecem e precisam ser acompanhadas, são filhos de pais bipolares, com temperamento cicrotímica, criança com depressão unipolar, tal, e evolução de crianças com sintomas de manias, que você acha que não é tão evidente, e, obviamente, criança com transtorno bipolar sem outras especificações, tá? Aqui, eu estou trazendo o estudo da DAF, que estudou filhos de pais bipolares, tá? De Canadá. Então, como é que ela descreve aqui, tá? Ao longo de uma década, ela foi descrevendo vários modelos de evolução, tá? Então, essa é a última, nós temos, então, o bem, criança está bem, não tem sintoma de humor, mas começa a desenvolver problema de sono, e aí também pode aparecer sintoma de ansiedade ou de TDAH, etc. Depois, começa os sintomas de humor, tá? Como alguma coisa de ajustamento, sintomas leves, depressivos, pode ser, né? Porque apareceu mania, a gente já fechou, tá? E aqui, sintomas de depressão maior, tá? E aí vai para transtorno bipolar. Somente para lembrar aqui, né? Eu trouxe essa figura para lembrar que realmente a gente tem que acompanhar aquelas crianças, tá? E a evolução seria mais ou menos assim, tá? Então, você vai do sem sintoma, isso é uma tentativa de estadiamento que a DAF fez, né? Um, dois, três, quatro, tá bom? E aqui, né? Eu estou trazendo dados de tentativa de calcular risco e desenvolver transtorno bipolar. Então, a partir desse artigo de Van Meter, onde ela traz, né? Todos os sintomas antes da criança apresentar transtorno bipolar, quais foram as primeiras queixas, tá? A partir daí, nós podemos ver, tá? Então, assim, alguns sintomas que claramente faz distinção em fase de mania, tá? Com fase prodrômica, tá? Uma coisa que eu achei muito interessante, tá? É que tem algo, por exemplo, agitação aparece tanto na depressão, tá? Como em suspeita de mania, tá? Então, aqui nós estamos falando de sintomas que aparecem antes do fechamento de diagnóstico, tá? E a partir daí, veja bem, esse estudo, né? Que eu tinha citado antes sobre a evolução, lembra? 2006, o Boris Bima publicou sobre o achados clínicos, etc. A população de criança que ele encontrou. E é que cinco anos depois, tem uma revisão, tá? Foram publicando a evolução, onde mostra claramente que as crianças evoluíram. Então, tá? O que que eles aprenderam com isso, tá? Primeiro, a importância do histórico familiar. Depois de que uma vez instalada a doença, parece que a maioria das crianças não evoluem mais para uma tranquilidade de saúde mental. Passam a maior parte do tempo, tá? Em fase de doença, ou deprimido, ou em mania, ou hipomania, tá? Bom, espera só um pouquinho. Não tá funcionando? O apontador? Bom, o apontador não tá funcionando, tá? E aí, o que que o pessoal fez? Começou a pensar, vamos fazer um levantamento dos scores de pacientes que virou e que não virou. Score seria baseado em instrumentos, né? Que foi usado tanto para diagnóstico como para seguimento, tá? E aqui eles foram vendo, tá? Então, os que viraram, tá? Os que tiveram a virada, né? Ou então, a evolução para tipo mais clara, tá? Nós vemos que teve uma diferença, tá? São cálculos estatísticos bastante complexos, tá? Mas que o resultado deveria ser um. Tá? Agora, começou a ser maior que a variação nos scores 0.08, já indica que vai ter, né? Converter para uma conversão do tipo mais típico, tá? E aqui, prosseguindo um ano depois, né? O mesmo grupo produzindo e prosseguindo, melhorando o cálculo desse cálculo de risco, tá? Para saber exatamente qual ponto que deve ser. E aqui, então, houve publicações deste ano com uma ampliação desse cálculo. Por quê? Porque aqui foi juntado o estudo do Pittsburgh, tá? Junto com o estudo que chama-se LEM, que é Longitude Assessment of Multidisorder, tá? Mas que juntou, inclusive, pacientes de outras clínicas, tá? E aí, mostrou que realmente esse calculador pode ser eficiente, pode ser ampliado, não somente para aquela população. Ou seja, nós temos aqui uma validação, uma repetição, né? De resultados bastante significativos. E talvez isso venha nos ajudar mais para frente, tá? Por enquanto, ainda não é de fácil acesso, tá? E aí, bom, tudo eu falei do prodômico, de possibilidades, desenvolver ou não, para a gente começar também a ver isso. Como eu vou ver isso? Será que a criança já está no espectro bipolar ou posso chamar de prodômico? Na verdade, vocês já entenderam que não tem uma definição muito clara, tá? Aqui nós temos, por exemplo, né? Tudo pode fazer parte, tá? Há possíveis condições prodômicas. TDAH com histórico familiar, depressão com histórico familiar, tem o bipolar sem outras especificações. E aí, claro, né? Já vem bipolar tipo 1 ou tipo 2, muito claro. E ainda, para bagunçar a situação, nós temos o desregulação grave, severo de humor, que é severo de desregulation, que é diferente do que foi colocado no DSM-5, tá? Que é TDDH, pois inclui histórico familiar, tá? Esse é um critério que é um diagnóstico, hipótese diagnóstica que a Ellen Leibn-Luft fez e que passou para a DSM. Ela não passou, mas a conclusão da comissão do DSM decidiu por retirar um dos itens importantes, que é histórico familiar, e aí virou transtorno disruptivo de desregulação de humor, tá? Bom, e aqui, só para a gente concluir essa etapa, olha só o que estão fazendo ainda, tá? Este ano. Estão discutindo como vai estagiar, né? O transtorno bipolar. Assim, a... Como é que fala? A Sociedade Internacional de Transtorno Bipolar está publicando esse artigo, tá? Tentando juntar um estadiamento, conversando o pessoal do adulto, né? Nós temos o Berk e o Kapzinski, e aqui são as hipóteses da Duff, de Canadá, como eu já tinha mostrado mais claramente. Então, estão tentando conversar isso, tá? Bom, e agora um pouquinho sobre atualizações de tratamento. Eu trouxe, sobretudo, não específica de um determinado medicação, mas a eficácia e risco dos tratamentos de caso precoce. Então, assim, só para começar, porque eu falo muito, vai que acaba o tempo, né? Então, vou já colocar, estampar aqui. Recomendações de especialista para tratamento. Crianças muito pequenas, iniciar com abordagem psicossociais. Que é psicoeducação, terapia familiar, treinamento de habilidades parentais, até às vezes para vocês poderem saber se os pais estão vendo mesmo sintoma, né? Estão lidando, né? Se não é uma falta de limite, etc. E quando dá, pela faixa etária, a psicoterapia é individual. Por que eu falei quando dá pela faixa etária? Tem criança de 3 anos, 4 anos, que a gente também precisa olhar. É raro, mas acontece, tá? Então, em crianças, um pouco mais velho. Abordagem psicossociais, já citado antes. Medicamento baseado em evidência. Psicoterapia individual. E adolescente também segue. Claro que muda o tipo de psicoterapia, a medicação, etc. Aqui eu trouxe para vocês a lista de aprovação de medicamentos pelo FDA para transtorno bipolar de início precoce. Então, lá no ano de 1970, já tem a aprovação do lítio para a fase aguda. Em 2007, teve a risperidona para a fase aguda. Em 2008, a lipiprazol. Em 2009, a ketiapina, a olanzapina. Em 2015, a senapina. O uso of label mais comum, atualmente, está sendo a lulazidona. E para o episódio de depressão bipolar? Nós temos em 2014 a aprovação da combinação de olanzapina e fruxitina, o Symbiax, que só tem nos Estados Unidos. E em 2018, a lulazidona. O uso of label mais comum é a ketiapina e lamotrigina. Agora, o segmento, manutenção. Nós temos 2008, a lipiprazol. Obviamente, o lítio já consta. E todos os antidepressivos de segunda geração, não aprovados ainda para esse uso, são tentados e são utilizados também para segmento de manutenção. Bom, e aqui vamos dar uma rápida olhada nos estudos. Uma revisão realizada pelo professor Robert Findling e Estefanona sobre estudos comparativos. Então, comparando o lítio de valproato e risperidona, nós temos que risperidona, parece que respondeu mais rápido, etc. E o lítio, depois de valproato. Comparando de valproato e ketiapina, não teve diferença significativa. Os dois funcionam, pode funcionar. Mas não teve resultado significativo. Comparando o lítio de valproato e cabamazepina, sobressalto de valproato, que é mais, um pouco mais que o lítio, e risperidona e de valproato, nós temos o de valproato, parece ser mais eficaz, eficiente. Eficiente e eficaz. Bom, aqui, então, são medicamentos combinados. Se eu já estou usando de valproato e ketiapina junto, essa combinação parece ser boa. E a combinação de lítio e de valproato, nós temos, sim, uma redução significativa de sintomas de mania. E você, juntando lítio mais risperidona, ou de valproato e risperidona, nós temos que lítio e risperidona parece ser ligeiramente melhor do que a junção de risperidona e de valproato. E juntando olanzapina e fruxetina para depressão bipolar, nós temos que parece que é eficiente, parece ser bem mais eficiente para tratamento de depressão do que o placebo. Seguindo aqui, agora, em monoterapia, comparando com estudo de ensaios clínicos com placebo, nós temos que o lítio, obviamente, foi eficiente, o divalproato, mais ou menos, na verdade, não teve diferença significativa, mas é isso mesmo? É, é isso mesmo. Risperidona foi mais eficiente que placebo, olanzapina foi mais eficiente que placebo, ketiapina foi mais eficiente, a lipiprazol e ziprazidona e a senapina também foram mais eficiente que placebo, tá? Apesar de medicamento que a gente pouco usa, comumente usa, ziprazidona e a senapina, eles tiveram estudos positivos, sim, tá? Em monoterapia. Bom, e aqui é o seguinte, vamos dar uma olhada, né? O que que acontece, no fim? Para a manutenção do tratamento, na verdade, a gente acaba tendo, principalmente, combinação. Combinação quer dizer ou anticonvulsivante com lítio, ou lítio com antipsicótico, ou antipsicótico com anticonvulsivante, e esse é o predomínio, tá? O restante é mais utilizado o anticonvulsivante, talvez pela segurança e tolerabilidade, o lítio a seguir e antipsicótico, tá? Mas, e o custo disso, tá? O custo de usar muito medicamento, tá? Porque o combinado seria a polifarmácia. Nós temos cutucada nas células beta do pâncreas, né? Alterações no nível de insulina, tá? E aí, também altera a mucosa estomacal, tá? E também aumenta tecido atiposo. E aí, nós temos alterações de liberação de leptina, glelina, e aí nós vamos ter alteração de apetite com estímulo no hipotálamo, tá? Isso vai dar em quê, tá? Obesidade, síndrome metabólica e diabetes tipo 2. Então, tem que ser monitorada qualquer medicação, tá? Inclusive, lembrando que o anticonvulsivante pode estar alterações de enzimas hepáticas sobrecarregando claramente o funcionamento do fígado, tá? E aqui eu não posso deixar de falar, tá? Que tem que se ter cautela com o uso de antidepressivos, tá? Por quê? Porque antidepressivo pode induzir a neuroativação, tem alerta sobre antidepressivo, né? Para aumento de teação ou comportamento suicida em adolescente, isso é muito preocupante, tá? Mas, apesar de ser menos preocupante, pode induzir a uma virada hipomaníaca, tá? Aqui, esse estudo mostra exatamente que a sensibilidade, tá? Muito antigo já, pelo antidepressivo, tá? Um dos itens é a idade da criança. O antidepressivo, por que o antidepressivo pode levar a isso, tá? Então, assim, esses são os modelos, hipóteses, levantados, né? Pela Josef, junto com Eric Youngston e o nosso Jair Soares, não é Rodrigo? Então, o que dá? Nós temos, principalmente, hoje, tá? Quase mais de 10 anos, né? Após a publicação, levantamento, nós temos a possibilidade, realmente, de 3 minutos, que... Peraí, desculpe. Falei 3, né? 3 efeitos diatrogênicos, eu me distraí aqui com aviso de tempo que está acabando, tá? Tem dois itens que, hoje em dia, nem é considerado, Então, assim, avaliação, etc. Mas temos a possibilidade de que estamos tratando de depressão bipolar. Por isso, nós temos a ocorrência de tanto de neuroativação como a virada, tá? Então, como saber se é depressão bipolar? Nós temos algumas alterações, né? Eu trouxe aqui as referências para vocês darem uma olhada, tá? Então, com cuidado é possível perceber, mas o melhor é histórico familiar, tá? E aqui, só para fechar, ainda lembrando de recomendações que eu tinha feito. Ainda bem que eu consegui falar. Então, é isso que eu tenho para falar com vocês, tá? Aqui, trouxe rapidamente, mas não vai dar tempo de mostrar direito, que é como é sensacional terapia familiar. Muda a conectividade, tá? Esses são exemplos de cótex pré-frontal, ventro central, tá? E aqui, um outro estudo, incluindo filhos de pais bipolares, com diversas, filhos já com diversas sintomatologias, tá? Mas menos bipolar. E que muda a conectividade sobre a rede de recompensa, a rede de emoções, tá? Bom, então, desculpe, eu acho que saí, tá? Então... 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 Então...